Saudações ao Viverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos iniciar mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira, dessa vez após o empate em Belo Horizonte por 1x1 com o Atlético Mineiro. Partida que foi marcada por uma série de eventos extraordinariamente irritantes. Foi uma partida que, claro, ela já tinha elementos de rivalidade, de acirramento de ânimos, normalmente, naturalmente, mas aconteceram algumas coisas no cenário da partida e em elementos que fogem ao controle do Palmeiras que tornaram a partida muito mais irritante do que já deveria ser normalmente. Irritante no sentido de acirrar os ânimos, né? E tivemos um episódio ao final do jogo, na Zona Mista, que certamente será abordado nesta coletiva, que vai tomar boa parte do tempo, imagino, além das habituais reclamações do Abel com relação a gramado, calendário e arbitragem. Apesar dos temas serem recorrentes, ele sempre arruma um negócio diferente para falar. Vamos ver o que acontece nesta vez. Estão todos? Sim. Eu queria só, antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. Uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo de água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão ou uma confusão ali no túnel, entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes de arbitragem. E tinha ali, não sei se eram repórteres ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço-lhe já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que são dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-lhe desculpa se me excedi. A minha intenção foi só, isto é do futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vir uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vir uma tempestade. Não sei se o tema vai se prolongar, mas é importante a gente pontuar exatamente tudo o que foi registrado. Então, quando acabou o jogo, o Anderson Barros dirigiu-se a um dos auxiliares da arbitragem e estava discutindo. Isso aconteceu na zona mista. A zona mista é território da imprensa, não é vestiário. Então, se o Anderson escolheu ou calhou de tirar satisfação na zona mista, ele tem que saber que ele vai ser filmado, que isso vai ser registrado, porque como o Abel mesmo disse, hoje todo mundo tem celular e todo mundo filma tudo. Agora, como eu acabei de falar na introdução, o jogo foi carregadíssimo de eventos irritantes. Foi um jogo que tirou todo mundo do sério. Eu mesmo, que costumo ficar muito calmo durante os jogos do Palmeiras, de alguns anos para cá. E o time do Palmeiras, a forma como o time joga, faz com que essa tranquilidade prevaleça normalmente. Ontem eu estava como nos velhos tempos. Eu, aqui na minha casa. Xingando, berrando, como se fosse o time do do Frizo e do Piracir jogando. Não por causa do desempenho do time, mas do grau de irritação que eu fiquei durante a partida. Muito por causa da arbitragem do Braulio, que permitiu que o time do Atlético batesse, 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 que anulou um gol altamente discutível do Rony. O gramado, sabe, você via que o jogo podia ser muito melhor, as coisas não aconteciam muitas vezes por causa do gramado. Então, coisas realmente irritantes. Muito mais mesmo a arbitragem. Até por isso, o Anderson foi lá interpelar um dos membros da comissão de arbitragem que estava presente ali na zona mista. E o Abel, numa atitude incorreta, foi lá e tomou o celular do cara. Para começar, ele não pode fazer isso. numa zona que é território deles, da imprensa. E eu falo deles, porque embora eu faça o mesmo trabalho, antes de ser mídia palestrina, eu sou torcedor. Então, deles, sim. Território deles. Então, o Abel não poderia ter impedido o registro. mesmo que num instinto de proteger o Anderson. Até porque sabemos como parte da imprensa, e é importante dizer aqui, parte da imprensa age nesses momentos. sensacionalizam, aumentam, distorcem, e o Abel não sabe com quem ele está lidando. Até porque era um repórter da Rádio Tatiaia com quem ele não está habituado. Provavelmente não conhece. Aliás, desculpa, não era da Rádio Tatiaia, era da Globo Minas. Da Globo Minas. E aí, um segundo repórter, esse sim, da Rádio Tatiaia, registrou por outro ângulo a atitude. Então, o que aconteceu? O Abel aponta o dedo para o carro, você para de filmar. Numa atitude realmente de proteção. E vai lá e toma o celular do cara. Aí ele olha para o lado, tem outro cara filmando. Aí meio que ele cai a ficha da besteira que ele acabou de fazer. Aí ele vai lá e devolve o celular. Imediatamente. Ele vai lá e devolve o celular para o cara da Globo Minas. E aí o cara da Itatiaia começa a dar lição de moral no Abel. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. No que ele não está errado. Vamos combinar. E o Abel transtornado com muita raiva. Ele fala é por causa disso que é culpa de vocês. Algo assim. O futebol brasileiro está assim por culpa de vocês. No que ele também se excedeu porque não é só culpa da imprensa. Não é só culpa da imprensa. É também. É também. Mas não só. E do jeito que ele falou parece que é só culpa da imprensa tudo o que está acontecendo. A imprensa é parte. mas não é todo o problema claro. E nessas de se exceder o Abel dá munição para seus detratores. Então já foi possível ontem detectar nas redes sociais uma série de ataques violentos em cima do Abel. todos aqueles nomes que costumam chamar ele e que estavam diminuindo nos últimos meses colonizador apareceu tudo de novo. Porque é assim que funciona. Então as pessoas esperam você dar um vacilo para ir com tudo e ir assim na maldade. e o Abel foi vítima do temperamento dele. Muito irritado com tudo que aconteceu com razão de estar irritado mas aí ele perde a razão no instante em que ele vai lá e toma o celular do cara da imprensa na zona mista. Não pode não pode mesmo. Então errou Abel claro que errou Abel ele está pedindo desculpa ele está pedindo desculpa está reconhecendo o erro agora o que que a imprensa gostaria que ele fizesse? A primeira imprensa gostaria que ele fosse embora né? Sempre é bom falar parte da imprensa não é toda a imprensa mas parte da imprensa e a mais é que ele vai embora mesmo então vai tocar o terror em cima dele. E independente de ir embora ou não querem que ele se ajoelhe no milho para pedir desculpa que ele se humilhe em público isso o Abel não vai fazer e nem é para fazer mesmo. ele tem que fazer o que ele fez depois de cometer o erro ele falou assim olha eu sei que vocês gostam de fazer tempestade de copo d'água aqui o que aconteceu foi um momento errado ali peço desculpa se ofendi e vamos em frente que é o que ele tinha que fazer mesmo tá? Então aqui na coletiva o comportamento foi perfeito correto foi rápido e rasteiro não se alongou muito e agora claro que na zona mista ele errou 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 tem explicação todos nós somos humanos o grau de irritação causado pela arbitragem pelo adversário pelo cenário do jogo o gramado o grau de irritação faz com que se cometa esse tipo de erros então ele cometeu um erro grave mas isso vai ser usado se preparem isso vai ser usado durante boa parte desta semana ou até com mais tempo até desdobramentos pela imprensa para atacar o Abel porque o objetivo dessa parte da imprensa é desestabilizar o Abel para que ele vá embora para que ele deixe o Palmeiras porque o Palmeiras com o Abel está se tornando uma máquina de levantar títulos e isso incomoda esses casos vamos ver se vamos continuar nesse tema ou se vamos para o jogo Abel queria que você falasse da arbitragem do rol do Rony de bicicleta arbitragem só mais uma coisa além do lance polêmico eu percebi que você começou muito com o quarto árbitro e em alguns momentos você até se descobriu com ele estava rolando um clima de vocês aí você tentou presentear o quarto árbitro com a camisa do Palmeiras também ali naquele momento do Anderson Barros e do Jô eu queria que você falar sobre todo esse contexto foi exatamente ainda bem que falas nisso foi exatamente nesse contexto achei que o quarto árbitro teve pelo menos comigo um comportamento que eu particularmente gostei ele fala comigo não falas com o árbitro fala comigo e a verdade foi essa quando eu fui presentear o árbitro com a minha camiseta presenciei essa discussão toda que deve estar para aí em algum jornalista ou quem lá estava porque eu nem sei se eram jornalistas se era torcedor ou o que era estávamos ali todos ali ele nem sabia quem era como eu falei ele não conhece o cara porque ele trabalha em Minas então foi meio que um instinto de proteção ele não sabia dessa história aí da camisa que ele foi falar depois com o quarto árbitro para falar assim você foi legal eu até vou procurar o nome do cara aqui você foi legal você foi bacana comigo então está aqui minha camisa para você se você quiser eu imagino também estou aqui minha camisa porque eu sou o Abel não é isso é um costume do meio do futebol fazer esse tipo de coisa então o Abel foi lá falar com o quarto hábito e aí que ele presenciou esse embrólio todo entre o Barros e o outro membro ali da comissão de arbitragem e acabou tendo essa 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 reação o nome do quarto árbitro é Ronei Cândido Alves ou Ronei Ronei ou Ronei Cândido Alves tá então fica registrado aqui o o o nome da pessoa com quem ele foi falar e daí causou todo esse problema e a única coisa que eu fui fui afastar nem me lembro muito bem o que é que eu fiz era pronto mas se se era se era se era eu não eu não eu não reparei achei que há coisas que tem que ficar nossas tem que ficar dentro do futebol mas pronto tá caindo tudo é mas não não interessa Abel aí não pode aí não pode porque era zona de imprensa tem coisas que ficam aqui dentro se fosse no vestiário você teria razão em fazer isso na zona mista não pode então foi aí que escorregou foi aí que realmente cometeu um erro e que vai ser muito explorado pela imprensa foi só isso em relação ao árbitro realmente foi uma ele teve paciência comigo ouviu algumas algumas situações que foi por exemplo a primeira transição do Arthur que na minha opinião é amarelo ele não deu verdade aquela entrada por trás logo a seguir no Veiga que era amarelo ele não deu verdade e a primeira falta que o menino faz ele deu amarelo verdade também falei com ele a seguir outra vez a questão do lance do golo eu não vou falar falo só da questão dos últimos 10 minutos ao lance em cima do Vanderlak que na minha opinião é amarelo também e o Pavão já tinha era para ser expulso e se o Abel não vai falar do gol eu falo o VAR é uma ferramenta espetacular é uma ferramenta maravilhosa que veio para melhorar o futebol assim como a figura do Bandeirinha veio para melhorar a marcação principalmente do impedimento mas também para auxiliar o árbitro ali nos cantos do gramado e ninguém pode falar que a existência do Bandeirinha é nociva ao futebol Bandeirinha é Bandeirinha vai falar que não foi impedimento um lance que estava impedido e vice-versa muitas vezes mas pensem no futebol sem os Bandeirinhas quem que vai marcar o impedimento é como era antes quem marcava o impedimento era o juiz só tinha um juiz não tinha Bandeirinha então quem marcava o impedimento o juiz como é que você o juiz no meio do campo vai marcar impedimento certo toda vez vai errar a maioria das vezes então por isso foi inventada a figura do Bandeirinha e hoje ninguém imagina o futebol sem os Bandeirinhas então na hora de criticar o VAR a gente tem que ser inteligente não pode cair na burrice e falar que o VAR é nocivo ao futebol não é o VAR que é nocivo ao futebol são as pessoas que exercem a função de VAR que são mal preparadas e barra ou mal intencionadas como parece ser esse Rodrigo Dalonso Ferreira que selecionou um ângulo inconclusivo pela segunda vez porque ele já tinha feito isso no jogo com o Tom Bense era o mesmo cara e ele pra anular a jogada do Palmeiras ele pega ângulos inconclusivos e aí ele traça uma linha de qualquer jeito ali ó põe a linha aqui põe a linha ali e lá tá impedido eu não consigo cravar que o Rony tava em posição legal da mesma forma que eu não consigo cravar que o Rony estava em posição de impedimento então foi uma canalice foi canalice do árbitro e isso irrita demais primeiro que foi um golaço né então isso irrita nossos torcedores pro treinador pro profissional que tá ali jogando que trabalhou a semana inteira não interessa se foi golaço ou não não interessa que era 1x0 pro Palmeiras com 6 minutos de jogo que ia mudar bastante o jogo ia tornar o jogo bem mais interessante pro Palmeiras em todos os sentidos e isso nos foi tirado tá claro que isso irrita a todos e aí vem tudo o que se seguiu todos esses erros que ele apontou aí rapidamente ele apontou 3 ou 4 erros grosseiros da arbitragem que prejudicaram o Palmeiras dá até pra dizer que ele errou também é discutível o pênalti do Marcos Rocha o lance reclamado de pênalti né que não foi marcado também a favor do Atlético o que mostra que é muito ruim a arbitragem muito 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 ruim aliás o Gabriel Menino quando recebeu o cartão amarelo claramente né ele fala a leitura labial é facílima de fazer ele fala peguei a bola aí ele olha pro árbitro ruim ruim assim porque o árbitro é ruim mesmo esse Braulio é muito ruim e deixa todo mundo irritado ontem eu aqui em casa fiquei irritadíssimo coisa que não tem acontecido ultimamente esses caras me tiraram do sério então eu tô me pegando só como parâmetro só pra comparação eu imagino que todo mundo em casa tinha ficado também extremamente irritado com a arbitragem do Braulio mas eu fui sempre tendo um diálogo muito cordial e honesto com o quarto árbitro por isso eu queria presentear o quarto árbitro com a minha camiseta mas estava essa confusão toda que vocês assistiram e pronto foi só isso eu queria que você falasse do jogo em si dois mais recentes campeões brasileiros um time que eu acho que até pra medir um pouco do Palmeiras e também pra medir do Atlético a qualidade dos dois times nesse início de campeonato brasileiro um jogo bem equilibrado principalmente no primeiro tempo e que o Palmeiras busque esse resultado no segundo e na segunda etapa eu queria que você falasse também da partida em si da sua análise do jogo olha a 22 de junho de 1992 o Tela Santana falou sobre a qualidade dos gramados e eu tendo em conta a qualidade dos gramados queria dar os parabéns em primeiro aos meus jogadores pelo esforço que fizeram para proporcionar o melhor espetáculo possível dar os parabéns também aos jogadores do Atlético Mineiro porque fizeram esse esforço também porque foi um tendo em conta as condições foi um bom espetáculo foi emotivo teve golos teve dois do Palmeiras e um do Atlético Mineiro mas acho que foi um jogo como te disse bem disputado nem sempre bem jogado mas os jogadores fizeram esse esforço de se conseguir aguentar perante os rumentos que tinha tinha ali buracos aguentar sem escorregar dar 4, 5 toques na bola acho que foi um jogo das duas equipas muito bem conseguido tendo em conta a pista onde nós estávamos a jogar acho que acabou por ser um bom jogo não falou muito do jogo aproveitou a pergunta só para descer o cacete no gramado não teria que falar né a administração do Mineirão está aproveitando ali o espaço para fazer show como qualquer grande palco de futebol hoje no Brasil está sendo sempre aproveitado para isso principalmente nos grandes centros onde há interesse de se montar grandes espetáculos Belo Horizonte é uma cidade grande então nem sei de quem foi o show mas enfim fizeram show no Mineirão e destruíram o gramado o Allianz Parque sofreu muito com esse problema e foi resolvido com a instalação de um gramado artificial que é um sucesso o Atlético Paranaense já tinha feito isso o Botafogo fez isso no Engenhão e é a tendência para quem quiser manter o gramado em condições de jogo não adianta essas arenas fechadas onde bate pouco sol essa prática de se montar palco não preserva o gramado destrói o gramado não há tempo para a recuperação dos gramados e o jogo de futebol fica prejudicado que é os jogos de futebol são a razão principal de existir um estádio então ou faz igual vai ser o Pacaembu que vai virar oficialmente casa de shows uma casa de shows que também abriga jogos então a função primordial do Pacaembu vai ser show beleza não vou reclamar do gramado do Pacaembu culpa de quem escolher jogar no Pacaembu se o gramado estiver ruim parece que vai ser artificial também não sei agora no caso de estádios cuja função primordial é receber jogos de futebol a obrigação da administração do estádio é manter o gramado em condições não interessa se vai ter show se não vai ter show se vira aí deixa o gramado bom e é obrigação da CBF fiscalizar a condição dos gramados e vetar gramados ruins ou e barra ou multar os clubes que não preservam seus gramados ah mas o Mineirão não é do Atlético Mineiro o problema é do Atlético está mandando jogo lá tem que mandar onde dá para jogar escolheu mandar no gramado ruim tem que ser multado então assim que você faz futebol de um jeito sério né só que no Brasil você vê a convocação da seleção brasileira para uma piada é o Ramon está lá na Argentina comandando o sub-20 na Copa do Mundo sub-20 ele tem que sair da Argentina fazer um bate e volta só para ler uma lista é a coisa mais ridícula né é isso porque ele é técnico interino nem técnico oficial ele é porque a CBF já há seis meses está sem técnico a seleção brasileira está sem técnico há seis meses eu nunca vi isso porque é uma bagunça porque é uma organização amadora estamos em 2023 o orçamento dos caras é na casa de seis dígitos de sete não que seis dígitos de oito dígitos e e e não conseguem fazer um futebol de forma profissional é é impressionante mas eu não faço tempestades disso para mim tranquilo eu erro muitas vezes ou não quando estou a falar com os meus jogadores eu erro e não a minha intenção não quer magoar o outro lado e a gente não sabe com que intenção é que o outro lado interpreta aquilo que tu fazes esse é que é o problema não foi uma equipe não senhor da partida não foi uma equipa equilibrada eu gostei mais uma vez da atitude mental do caráter da nossa equipa da qualidade do nosso jogo entramos muito bem no jogo como te disse fizemos um belíssimo golo do Rony em que o Bandeirinha nem sequer me meteu estava com a bandeira no chão fico triste porque as imagens que me mostram é detrás do golo detrás do golo já tinha acontecido contra o Tom Bessa as imagens que saem é detrás do golo é difícil se eu estou detrás do golo como é que eu vou tirar e é o mesmo cara certo ou não mas pronto tenho que aceitar como sempre já vos disse há coisas que eu controlo eu vou-me focar sobretudo naquilo que eu controlo para procurar fazer o meu trabalho cada vez melhor juntamente os meus jogadores disse isso aos meus jogadores dar-lhes parabéns pelo esforço pelo caráter pela coragem de vir aqui jogar e disputar o jogo para o ganhar mesmo depois estar a perder mesmo depois nos ter sido anulado um golo mesmo depois de sofrermos um golo no último minuto do primeiro tempo mesmo vindo aqui num ambiente espetacular em que os torcedores deles claro apoiá-los e virmos aqui fazer na minha opinião um jogo só consistente e no final tem que aceitar o empate mas o Palmeiras fez dois golos ele praticamente evita falar de aspecto tático do jogo porque ele está muito irritado ainda com o gramado com o juiz com pessoas que ele não sabe quem é se é inimigo se são pessoas justas se são pessoas que estão fazendo campanha para derrubar ele então é um ambiente muito ruim que se cria em torno do do Abel porque ele é bom porque ele está fazendo sucesso no Palmeiras porque se ele estivesse fazendo esse sucesso no Corinthians ou no Flamengo estava todo mundo endeuseando ele como fizeram com o Jorge Jesus que mostrou muito mais de seu caráter quando escolheu de ficar ou não ficar do Vitor Pereira quando escolheu fez as escolhas que fez Flamengo e Corinthians está tudo certo pode fazer o que quiser no Palmeiras você não pode dar uma escorregada fora da linha e isso isso gera tensão no Abel e aí ele acaba cometendo esses erros né está pistola está nervoso isso com o time há 15 jogos invicto só só duas derrotas na temporada estamos no fim do mês de maio e ele fica nervoso porque o ambiente que é criado está se criando um clima terrível mesmo com tanta coisa positiva acontecendo dentro do campo normalmente o atlete tem muito volume tem muita chance criada e não foi isso que a gente vive no jogo eu queria que se explicasse esse modelo do Gomes mais pela esquerda o Luan mais que tem o Rocha a opção do Tiro Rocha foi para ser para ter um apoio maior uma sustentabilidade uma sustentação defensiva maior não gerir gerir só gerir explico assim olha primeiro dizer que jogamos contra uma equipa que mudou um bocadinho a sua estrutura ofensiva do início do ano para agora primeiro a gente tem que falar da pergunta que é boa tá é é é pergunta de quem conhece o Palmeiras por que que trocou o Mike pelo Marcos Rocha o Mike vinha jogando bem ontem ele escolheu o Marcos Rocha por que por isso que ele está explicando mas você vê como quando o foco muda para o futebol ele já até a feição dele muda baixou o lateral faz saída 3-1 com os dois jaguejos mais o Mariano por dentro o Batagda na frente 3-1 os dois interiores aqui mais os dois centroavantes o Paulinho e o Hulk da direita dava largura o Pavão da esquerda estava a dar o lateral esquerdo nós estudamos identificámos muito bem os movimentos dentro daquilo que é a nossa forma de defender acho que dentro do possível conseguimos bloquear o nosso seu adversário depois com bola impor o nosso jogo as trocas que fiz umas delas foram por questão de gestão já vos disse que a quantidade de jogos que temos é difícil para todos é difícil para nós treinadores jogar de 2 em 2 dias 3 em 3 dias é difícil para os jogadores é difícil para os árbitros ninguém questiona nisso mas eu sei o que eu sinto quando tenho que preparar um jogo e sei quanto cansado me sinto e eu presumo que para os árbitros tenho que tomar constantemente decisões durante o jogo quanto difícil deve ser fazer estas viagens ter que jogar não sei se são 3 ou 14 ainda para mais foram reduzidos o número de árbitros ter que arbitrar jogos tão seguidos eu tenho dúvidas se eles estão frescos porque eu não estou eu sinto que não estou fresco mas como disse fizemos uma gestão de alguns jogadores em função daquilo que é as cargas físicas e a quantidade e a quantidade de jogos que já tinham é diferente jogar com 3 dias de descanso que era o caso e jogar com 2 nós agora vamos jogar com 2 dias de descanso só e depois a seguir mais 2 dias é completamente diferente jogar com 2 ou 3 mas isto é o que temos e é isto quem não gostar não há outra forma e entre o jogo de domingo e o próximo que é quarta-feira são só 2 dias de descanso então na visão do Abel por esse princípio que o Abel defende Palmeiras vai muito mais desgastado para o jogo contra o Fortaleza que vai ter um dia a mais e ele explicou tive que fazer um monte de troca na parte na questão do Marcos Rocha foi questão tática mesmo porque o Rubens estava fazendo a largura pelo lado esquerdo o Paulinho jogando mais ou menos como joga o Dudu vindo de fora para dentro como um segundo centroavante e aí ele julgou que o Marcos Rocha tem mais elementos para fazer a lateral direita do que o Mike nesse tipo de situação então é bom que a gente já comece a entender um pouco mais dos raciocínios do Abel de acordo com a maneira com que o adversário joga e falou sobre as trocas que a gente viu o Gabriel Menino estava esgotado o Dudu que mais vem jogando também está com a minutagem muito alta tem que tirar e aí obviamente o Palmeiras acaba perdendo força embora tenha reservas muito boas o Richard a gente tem muita esperança na evolução desse menino ontem ele fez um jogo discreto o Breno Lopes ontem não entrou bem se tivessem noites inspiradas é possível até que o Palmeiras tivesse saído com a vitória mesmo com um juiz com não sei o que aliás ele falou tenho dúvida se os juízes são tão ruins assim ou se eles também não tem condição de fazer tanto jogo se eu estou cansado imagina o juiz que está lá correndo e tem esses juízes eles não fazem só série A eles fazem série B eles fazem Copa do Brasil e viajam também para cima e para baixo o tempo todo e não são profissionais é isso que é o mais curioso todos tem profissões teoricamente como é que esses caras arrumam tempo existe uma diferença entre ser filmado não é não querer ser filmado tomar o celular da mão de uma pessoa que está filmando o empreendedor e você novamente explicasse o que foi que você fez não eu posso falar uma coisinha muito sabe o que é invadir a privacidade nós estamos em privacidade o que eu senti foi invadir a minha privacidade não estava não posso ter um e eu estou aqui a falar com ele eu vou ser bem daqui e mostrar aquilo não, não posso no meio de uma conversão o que eu senti foi invasão de privacidade mas não era lugar privado esse é o ponto não era um o problema é que estava num local de ação da imprensa então foi aí que o Abel pisou no tomate tem todas as explicações ah, estava de cabeça quente não conhecia a pessoa tem um sentimento de perseguição em cima dele porque existe um movimento orquestrado para desestabilizá-lo então ele fica normalmente na defensiva mas aí ele tinha que ter tido a clareza de falar pá, aqui eu não posso fazer nada mas ele não teve e aí cometeu o erro sim, pode fazer você está surpreso com o Botafogo com a campanha do Botafogo passa a ser um concorrente para valer imagino que no começo do campeonato ninguém desce tantas com o Botafogo assim, eu não sou eu que estou no futebol brasileiro há tão tempo vocês estão vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu e não sei porque é que vocês é surpresa quando vocês sabem que todos os anos há campeões diferentes todos os anos há um vencedor diferente todos os anos há equipas que se destacam para mim não é surpresa quando estás numa competição onde tens clubes como o Atlético Mineiro onde tens os clubes como o São Paulo em São Paulo os jogadores são os mesmos certo? portanto há qualidade nos treinadores há qualidade nos jogadores só que infelizmente só um é que vai poder ganhar e o Botafogo tem estado muito bem tem estado imparável neste início do ano e se chegar ao final com esta classificação como está só temos é que lhe dar os parabéns agora como estás a dizer está em primeiro a tabela classificativa é isso que diz que eles estão em primeiros se neste momento acabasse o Brasileirão teríamos que lhe dar os parabéns pelo campeonato agora seguramente que se for perguntar internamente aos torcedores à estrutura logicamente que jogam todos jogos para ganhar como o Palmeiras se vamos chegar ao final ou não com essa com essa com essa vitória só no final nós ainda estamos no início desta maratona e isto é uma competição de pontos de regularidade de consistência e no final nós vamos ver como é que acaba chegou alguma coisa do Paris Saint Germain para o senhor nem vou responder e saiu andando essa última pergunta é estúpida então a resposta do Abel foi foi protocolar o fato é que essa coletiva foi rápida apenas 12 minutos porque o Abel tentou ser o mais sucinto possível para não dar muita trela porque estava tudo muito quente um jogo que era para ser mais um talvez até um jogo especial pelo nível dos dois times mas não era decisivo não era eliminatório e ele tomou ares de libertadores uma tensão absurda tudo por conta de uma arbitragem horrorosa e de um gramado lamentável deplorável e a atitude dos jogadores do Atlético que vem se repetindo jogo após jogo é sempre o Atlético Mineiro que não deixa o Palmeiras jogar na cabeça dos jogadores do Atlético seja o técnico que for é só não deixar o Palmeiras jogar é só é parar na pancada os jogadores chave do Palmeiras que o Palmeiras não joga e mesmo assim tomaram dois gols então isso tudo fez com que o Abel ficasse realmente num estado de nervos um pouco mais alterado e aí tudo que se seguiu e vamos combinar que no final o saldo acabou bem positivo né vamos ver como como será trabalhado pela imprensa a parte saudável da imprensa a parte nociva da imprensa vão trabalhar esse episódio nós entendemos o erro que o Abel cometeu nós de forma humana damos o devido desconto não deixamos de reprovar a atitude mas sabemos que se fôssemos nós ali no lugar do Abel se fosse eu se fosse vocês eu não sei se a gente faria diferente se fossem esses caras que estão descendo o malho no Abel nesse momento se fossem eles no lugar do Abel também não sabemos se eles fariam diferente então é preciso ter muito cuidado nesse tipo de situação nós estamos com o Abel nós estamos com o Palmeiras tá isso vocês podem ter total certeza e assim terminamos mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira o Palmeiras segue invicto 15 jogos sem perder ao todo né uma sequência de 15 jogos já a sétima ou oitava vez que o Palmeiras chega a uma sequência de 10 ou mais partidas sem perder desde que o Abel chegou é muito não é qualquer hora que um time fica 10 jogos sem perder o Palmeiras fica 12 14 15 chegou a 19 jogos sem perder em sequência com muita naturalidade né isso é um trabalho muito bem feito que a gente não cansa de elogiar e mais uma vez o Palmeiras vai sustentando uma invencibilidade e no Campeonato Brasileiro é o único time invicto tá em segundo lugar o Botafogo ali numa margem ainda dentro do alcance sem maiores alarmismos seguimos quarta-feira tem Copa do Brasil Fortaleza e Palmeiras Palmeiras vai com uma vantagem muito boa pro Nordeste 3 a 0 né construídos no Allianz Park essa vantagem é que tem que ser sustentada lá no jogo em Fortaleza não vai ser fácil tá vamos lembrar do jogo contra o River Plate sendo que tivemos que sustentar o 3 a 0 aqui no Allianz Park e né sobrevivemos dessa vez o jogo é lá é difícil mas vamos lá eu confio no Palmeiras boa semana a todos muito obrigado pela companhia muito obrigado pela audiência e saudações ao Riverdes e saudações e saudações